Por que tu é assim, maluca? Do nada põe o fim e me insulta Vou viver o momento, oh-oh-oh Sem arrependimento, oh-oh-oh Quando o baile segue, a gente se esvarrou Vou tentar esquecer quem já te superou Vou levar você, querendo conversar Me põe uma chance de se desculpar Deixa isso de lado, esquece o passado Prova de cara, dentro do meu quarto Sem jogar um novo, fica mais suave Bata seu desejo, depois cega o baile Deixa isso de lado, esquece o passado Deixa isso de lado, deixa o lado do meu quarto Se jogar um batalha, eu vou tomar um ar Bata seu desejo, depois cega o baile Por que tu é assim, maluca? Do nada põe o fim e me insulta Vou viver o momento, oh-oh-oh Sem arrependimento, oh-oh-oh Quando o baile segue, a gente se esvarrou Vou tentar esquecer quem já te superou Com o baile, querendo conversar Me põe uma chance de se desculpar Deixa isso de lado, esquece o passado Prova de cara, dentro do meu quarto Sem jogar um novo, fica mais suave Bata seu desejo, depois cega o baile Bata seu desejo, depois cega o baile Depois é do valor Depois é do país D-D-D-J-C-J